Já começou oficialmente o inverno no Brasil, avisei, né? É, a estação mais fria do ano será também muito seca. É mais seca, inclusive, né? Isso por causa do fenômeno El Ninho. O El Ninho sempre aparece também, né? Ele mora onde, ô diretor? Ele sempre aparece. Perto do Oceano, ele falou, durante o período há mudanças também nas noites, pois elas ficam mais longas, é bom pra dormir, não é? Balança a reportagem. O Pico da Ibituruna amanheceu assim, com uma neblina bem tímida. Mas este cenário pode mudar nos próximos dias. Isso porque desde as 11 horas e 58 minutos de hoje, o inverno entrou em cena no país. O reflexo da chegada do período mais frio já é visto nas ruas de Governador Valadares. Aquela roupa de frio que estava de reserva no guarda-roupa está escalada para ser titular nesta época de geada. Não sabia que o inverno começava hoje, mas só que, tipo assim, a sensação lá no meu bairro, na Santa Paula, lá faz muito frio. Apesar que também sou uma pessoa muito frienta, né? Aí todos os dias eu saio de bruxa de frio, mas já é mais pra precaver mesmo. Aí é esconder embaixo do cobertor e ficar escondidinho, quietinho, pra se esquentar, né? Gosto de um cafezinho, aproveitar uma fogueira, uma fumaça, né? É isso aí. Pra dar aquela esquentada. Mesmo o inverno sendo a estação mais fria do ano, a previsão climatológica para 2023 é que as temperaturas fiquem acima das registradas nos últimos tempos. O que explica essa expectativa é a chegada do Euninho, um fenômeno que aquece a superfície das águas do Oceano Pacífico. Com isso, algumas frentes frias, predominantes no sul do país, são bloqueadas antes de alcançar a região sudeste e, consequentemente, Minas Gerais. A região sudeste onde nós estamos, Minas Gerais, tem muito pouca chuva, porque as frentes frias não conseguem chegar aqui, né? Outro efeito do Euninho, especificamente em Minas Gerais, ele provoca uma pequena elevação da temperatura mínima. A temperatura mínima é aquela que ocorre das 5 às 7 horas da manhã. Então, essa temperatura fica mais elevada que o normal, um pouquinho. As tardes, que normalmente são quentes, as tardes de inverno, isso é normal, elas ficam um pouco mais quentes, né? Enquanto a chuva, não existe chuva porque essa época do ano não chove. Este super Euninho, citado pelo professor de climatologia, fará com que a umidade do ar fique mais baixa do que acontece normalmente. Com isso, os agricultores precisarão ter mais atenção nos cuidados com as plantações. Esse tempo seco também demandará que as pessoas se previnam contra as possíveis doenças respiratórias, como bronquite, asma e gripe. O agricultor, ele vai precisar irrigar mais a sua plantação, né? Aqueles agricultores vão ter que se prevenir para isso, né? O gasto de água é maior. Os animais vão ter necessidade de beber mais água, né? O ser humano, por estar mais seco do que o normal, as doenças respiratórias tendencialmente vão aumentar. Normalmente, nessa época do ano, as doenças respiratórias, elas aparecem porque já está seco, só que vai ficar mais seco ainda que o normal, né? A umidade relativa do ar vai ficar mais baixa do que o normal. Então, as doenças respiratórias podem aumentar o número de casos, né? Então, a área de saúde dos municípios deve estar precavidas, né? Precavidas com relação a isso. Para quem gosta de dormir mais cedo e aproveitar o sono, tem um detalhe agradável. Durante o inverno, as noites ficam mais longas. O professor de climatologia explica o porquê disso acontecer. No dia 21 de junho, no dia de hoje, às 11 horas e 58 minutos, começa o solstício de verão no hemisfério norte, porque o sol está sobre um paralelo chamado trópico de câncer. E nós aqui estamos no hemisfério sul, no trópico de Capicórnio. Então, no trópico de Capicórnio, o sol está muito afastado. A consequência disso é que lá é verão e aqui é inverno. E como consequência, no verão, os dias são mais longos e aqui no inverno, as noites é que são os mais longos. Para os próximos dias nas regiões dos vales, a projeção é que a temperatura mínima, que acontece entre 5 e 7 horas da manhã, fique entre 17 e 18 graus. As manhãs do tipo 5, 6, 7 horas da manhã, vai ser comum as névoas úmidas, porque vai ser a única parte do dia em que vai estar mais úmido o dia. Aí, ó. Quer experimentar a umidade do dia? É 5 da manhã, vai acordar. O Ivan espertinho, pediu uma blusa emprestada aí hoje, né, Ivan? Não, tá esfriando, rapaz. Que isso? Que isso? Que isso?